Ombra, Boa Noite, Cajueiro, Varandado, Cruz, Assentamento e São Domingo. Quero aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar junto com cada um de vocês. Quero aqui também agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui, que sem vocês nós não estaríamos aqui hoje, neste São Domingo, que mudou menos de quatro anos. São Domingo mudou tanto que hoje, nesses cinco bairros que nós passemos, ninguém vê nenhum gai de folha, porque folha é passado, folha teve a oportunidade de fazer e nada fez. Pela esses bairros que são vizinhos, a rua que ele mora aqui em São Domingo. De nada ele apresentou para esse povo. E esse povo hoje sabe que o melhor para São Domingo é o Tratozão, porque Tratozão mostrou mais de cem obras para São Domingo, para esse povo. É como o Astor falou, eles tiveram a oportunidade de hoje estar junto com o povo. E o povo está aqui, porque aqui é a mudança de São Domingo. Aqui acreditaram há quatro anos nessa gestão e nós fizemos o que vocês queriam, que era dar no meio de vocês, entregando o que vocês mais queriam. E assim nós sempre estamos buscando o desenvolvimento e a qualidade de cada pai de família, de cada mãe de família, de cada jovem e cada criança. E aqui nós só temos que agradecer a Deus pelaquela lua bonita e pela essa multidão bonita que hoje nós estamos vendo aqui. Isso aqui nós sabemos que é um fruto do trabalho. Nós sabemos que isso aqui não está aqui. Não é porque nós somos bonitos, é porque acredito no trabalho que nós mostramos e vamos mostrar. E aqui eu peço a cada um de vocês que mora aqui, nesses bairros, que vote no Tratozão, vote no 11 e vote nos nossos candidatos. A vereador, para São Domingo, tem mais oportunidade de vida para o nosso povo e meu muito obrigado.